Entre 1961 e 1965, Nossa Senhora do Monte Carmelo, precedida pelo Arcângel Miguel, apareceu para quatro crianças de mais ou menos 11 a 12 anos de idade, chamadas Conchita González, Jacinta González, Maricruz González e Marilora Imazon, uma pequena aldeiazinha no norte da Espanha chamada San Sebastián de Garabandal. A Virgem Maria apareceu para elas mais ou menos cerca de 2 mil vezes durante quatro anos, foi o tempo que durou as aparições. Enfim, essas aparições são cercadas de fenômenos extraordinários, dentre os quais um que a gente vai falar hoje nesse vídeo, que foi um aviso de Nossa Senhora para o Mundo, e que ela comunicou para Conchita pela primeira vez em 1965, quando Conchita estava sozinha. A Virgem comunicou para ela que daria uma última mensagem para o Mundo, e que depois iria encerrar o ciclo de Garabandal. Transmitiu para ela então uma mensagem particular, que ela prontamente comunicou ao Padre Lafner, e a mensagem diz o seguinte, A partir daí, ao longo dos anos, várias outras informações foram sendo dadas sobre esse aviso, principalmente pela Conchita, mas também pela Jacinta e pela Mariloli. E o nosso objetivo nesse vídeo é abordar as 10 certezas sobre o aviso. E a certeza número 1 é, O aviso não ferirá nem matará ninguém. De acordo com a própria Conchita, em 1º de janeiro de 1965, ela disse, Se morremos, não será pelo fato do aviso em si, mas pela emoção que teremos ao vê-lo e senti-lo. Já em fevereiro de 1977, ela afirmou novamente, Será como se estivéssemos em agonia, mas não morreremos desses efeitos. No entanto, é possível que morramos de medo ou pela impressão de nos vermos a nós mesmos. Finalmente, numa entrevista que ela concedeu em agosto de 1980, Conchita Conselhos falou, A segunda certeza é, O aviso durará pouco tempo, mas parecerá muito, pois o tempo se congelará. E é interessante esse fenômeno, porque parece aqueles filmes de ficção científica, em que para a pessoa passou muito tempo, mas que para o tempo real da Terra passou pouco tempo, sabe aquele filme que nem teve naquele filme Contato? Pois é. Então, de acordo com a Mary Lawley, em 27 de julho de 1975, ela afirmou, E ela mesma afirmou depois, em 1983, numa entrevista. Já a Jacinta González, em fevereiro de 1976, afirmou, O aviso será de muito curta duração, alguns minutos, mas esse pouco tempo, tornar-se-á tremendamente longo, pela dor que nos causará. Ou seja, vai ser pouco tempo, mas vai ser tão intenso, que vai parecer que foi longo o tempo que se passou. E a terceira certeza, sobre o fenômeno do aviso é, O nome do fenômeno existe no dicionário, e começa com um A. Essa informação é muito interessante, porque a Conchita só falou sobre ela, uma vez, para uma senhora, em 1965, quando elas caminhavam juntas, e ela disse, Sim, é verdade que a Virgem disse-me o nome do fenômeno. Esse nome existe no dicionário. Começa com A, mas pedimos para não revelar. Muita gente fica imaginando, seria o quê? Um asteroide? Uma aurora boreal? Mas o fato é que a Conchita nunca mais falou sobre isso. Bom, e a quarta certeza, sobre o aviso é, será visível no mundo inteiro, para todas as pessoas, crentes ou não crentes. E em 14 de setembro de 1965, a Conchita disse, será visível no mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se encontre. Vê-loão, e sentirão tantos crentes, quanto os não crentes, de todos os países. Depois de uma entrevista em vídeo, ela afirmou também que, todas as pessoas, todas no mundo, verão uma senhora, ou uma graça dentro deles, ou um castigo, ou um aviso. No mesmo ano, ela afirmou para uma senhora que todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. E mesmo os não crentes conhecerão o temor de Deus. Mesmo que te metas em casa e fechas a porta e os postigos, não escaparás. Sentirás e verás, apesar de tudo. E por fim, a Mary Lolle, em 29 de setembro de 1978, numa entrevista, afirmou que, todos experimentarão onde quer que estejam e qualquer que seja a sua condição ou conhecimento sobre Deus. Agora, muita gente pergunta, como é que eu vou saber quando estiver chegando esse aviso, vai ter algum sinal de que esse aviso vai chegar? E aí, isso nos leva para a nossa quinta certeza sobre o aviso. Antes do aviso, haverão pré-avisos. Isso vai ser muito útil para a gente se situar e se preparar para o dia que haverá o aviso. A Madre Nieves Garcia, que foi a Madre Superior do Colégio, onde a Conchita estudou depois de terminar as aparições, conta esse depoimento incrível sobre o que vai ser o preaviso, ou um dos preavisos. durante as aparições, em uma das aparições, a Virgem lhe disse a Conchita que antes de os futuros acontecimentos, se daria um sínodo, vai ser um sínodo importante. Então, a tia de Conchita o escutou e quando Conchita lhe disse, lhe disse a Conchita, te referirás ao concilio, isto que estávamos então no concilio segundo. Então, a Conchita lhe contestou a sua tia, não, a Virgem não me disse concilio, a Virgem me disse sínodo. E para mim, um sínodo é um concilio pequeno. É impossível que uma menina aos 12 anos, sem conhecimento, sem cultura, te fale de um sínodo que nem existia ou não o sabíamos, e que, ademais, define, como definiu um sínodo, que era um concilio ou como um concilio pequeno. Outro acontecimento muito importante que Conchita Gonzales revelou em 14 de novembro de 1965 como um pré-aviso também é que o Papa irá à Rússia, a Moscovo, ou Moscou. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa. Depois, em agosto de 1979, Mariló e Jacinta Gonzales afirmaram duas coisas muito interessantes também que servem de pré-aviso. Mariló afirma, de qualquer forma, o aviso virá quando vir diz que a Santa Missa não poder ser celebrada livremente em qualquer lugar. Será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. E Jacinta Gonzales afirmou também, sim, será como uma espécie de invasão em Roma, algo que me parece como uma invasão, algo muito mal, na qual o comunismo tinha um papel importante. No entanto, eu não me recordo sobre quais os países ou regiões onde isso vai acontecer. Esses acontecimentos terão lugar antes do aviso. O aviso acontecerá quando as coisas estiverem no seu pior. E isso foi tão forte que depois de uma outra entrevista em 83, alguém reperguntou para ela sobre isso, sobre essa tal invasão. E ela minimizou um pouco, mas respondeu. Você disse que ela se confundiu na invasão com a pressupostia? E para fechar em que época nós estaremos vivendo com tudo isso acontecer, Contita Gonzales, em fevereiro de 77, afirma, a Virgem disse-nos que o aviso e o milagre serão das últimas advertências públicas que serão realizadas por Deus. Por isso, eu creio que nessa altura estaremos no fim dos tempos. E aí, uma coisa interessante é você juntar essa afirmação com uma profecia conhecidíssima de Garabandal que diz, depois que morreu o Papa João XXIII, Contita falou para sua mãe, para a Niceta, que depois de João XXIII haverá mais três papas e depois o fim dos tempos. Agora, a maioria das pessoas desconhece também que a Nossa Senhora falou mais sobre esse ponto depois. Numa entrevista que Contita deu para um escritor alemão em 65, ela afirmou para o escritor que a Nossa Senhora disse que não eram três papas, mas sim quatro papas. Só que um deles não era tido em conta, porque tinha sido um reinado muito curto. Só que quando a Contita disse isso para a mãe dela, a Niceta, ela não gostou de ter ouvido essa parte de que um dos papas não era tido em conta. Então, por essa razão, a Contita disse que ela preferiu falar só que eram três papas. Mas o fato é que depois da morte de João XXIII nós tivemos Paulo VI, João Paulo I, que seria aquele que não conta, João Paulo II e Bento XVI. Ou seja, o atual Papa Francisco é o Papa do final dos tempos e é o Papa do aviso de acordo com a profecia de Garabandal. E é ele que vai atravessar os tempos da grande tribulação. Outra coisa interessante a gente saber que o Serafim, que é o irmão mais velho da Contita, disse que uma vez ela estava em êxtase, ele escutou ela dizer que o aviso viria depois de uma lágrima dolorosa da igreja, uma espécie de cisma. Aí você junta aí um cisma, um sínodo. Temos que lembrar agora que vai ter um sínodo em 2022 na Alemanha, um sínodo que o Papa Francisco nem gostaria que tivesse, porque quem está querendo que o cisma tenha são alguns cardeais alemães que estão com a posição um pouco sismática sobre algumas questões. Então, junto à próxima certeza que eu vou contar para vocês, isso pode se configurar numa pista sobre isso ser um sinal para que os tempos do aviso já estão próximos. Sexta certeza O aviso ocorrerá num ano par. Essa informação foi confirmada pela Maria Loli e depois, posteriormente, pela Contita também. Outra curiosidade é que se passaram menos de 12 meses entre esse aviso e o grande milagre, que é um outro evento que a gente vai falar num próximo vídeo nosso. Sétima certeza sobre o aviso O aviso virá de Deus e a ciência não conseguirá explicá-lo. Em qualquer lugar do mundo, dentro de um avião ou onde puder encontrá-te, você perceberá o aviso e sabrá que vem de Deus. Mas ninguém pode achar uma explicação e um homem algum será capaz de razonar. Depois, em fevereiro de 77, ela afirmou também Ninguém terá a menor dúvida que virá de Deus e que não se trata de algo humano. E então, finalmente chegamos à nossa oitava certeza. O aviso terá um efeito exterior e visível. Contita nos fala numa entrevista em vídeo que ela concedeu em agosto de 1980 o seguinte... Aqui nós não temos sabendo o quanto literal essa descrição dela porque antes mesmo ela disse que era uma coisa que viria de Deus então a gente não sabe se vão ser dois astros reais que vão se chocar ou se realmente vai ser uma visão que todos terão como se dois astros se chocassem, como duas estrelas. Mas o fato é que todos vão ver no céu um evento cósmico gigante como se duas estrelas se chocassem. Um brilho enorme, um ruído, um barulho. E agora eu gostaria de repir para vocês diversos outros testemunhos de outros videntes, de outros locais, de outras épocas que também previram esse evento cósmico. Vou começar com Luiz de Maria de Bonilla que nós temos vídeos muito bons dela aqui dessa vidente no nosso canal também e que através dela Jesus Cristo, o Arcanjo Miguel e a Virgem Maria falam. E essa mensagem dela é dia 17 de nove de 2018 através de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo teria dito para ela As sombras deixarão de ser sombras para se tornarem as trevas mais terríveis que não darão lugar à claridade até que a bóbada celeste seja iluminada por dois corpos celestes que se tocarão e iluminarão toda a terra. O dia será mais claro e a noite será como o dia. E depois em 20 de janeiro de 2018 a Santíssima Virgem Maria teria falado para ela Este grande ato de misericórdia é também para a humanidade dado que todos verão como dois corpos celestes ao colidirem minimamente a uma grande distância da terra causarão grande luz e fogo que cairá em alguns lugares da terra instantes antes do aviso. A luz de Maria Bonilla na verdade teve uma experiência muito forte com o aviso que a gente vai retratar no outro vídeo aqui do nosso canal também para vocês assistirem. Agora vocês podem estar perguntando mas onde da Bíblia que está escrito isso aí tudo que vai ter um aviso um dia quando chegar essa situação esse pré-aviso tudo isso. Eu queria lembrar para vocês uma passagem de São Mateus capítulo 24 versículo 7 vê se vocês reconhecem irá levantar-se nação contra nação reino contra reino e haverá fome peste e grandes desgraças em diversos lugares. Temos fome hoje em dia e temos uma pandemia nos atingindo. No versículo 15 quando vir de estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predida pelo profeta Daniel em 9 e 27 quer dizer um lugar santo ou seja acho eu que no Vaticano no trono a abominação vai estar estabelecida como a gente viu ela falar que dentro de Roma ia haver uma invasão. Já no versículo 16 diz então então os habitantes da Judéia o povo de Deus fujam para as montanhas essa é a hora das pessoas procurarem seus refúgios para fugirem da grande perseguição para os cristãos foi predita também. Versículo 21 porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente e nem jamais será. confirmando que foi dito também pelas videntes que ia ser a pior hora da humanidade. Versículo 22 continua se aqueles dias não fossem abreviados criatura alguma escaparia mas por causa dos escolhidos aqueles dias serão abreviados. Interessante ver que a nossa oração e a nossa santidade pode abreviar essa intensidade dessa desolação. 25 eis que estáis prevenidos ou seja é para a gente se prevenir Deus vai prevenir o povo dele antes então não é para a gente achar que não tem que se preocupar com isso mas devemos buscar informação para poder se prevenir e ele continuou no 29 logo após esses dias de tribulação o sol escurecerá a lua não terá claridade e cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas exatamente a descrição uma espécie de segundo pentecoste vamos ver isso agora com Tita Gonzalez em 14 de setembro de 1965 falou sobre isso o aviso será uma correção de consciência do mundo ou seja as pessoas vão tomar consciência de seus pecados do quanto isso desagrada a Deus depois depois de uma entrevista em 73 em vídeo ela disse e se encontrarão nossos pecados e o que mais temos feito com eles o malo que temos feito com eles com os pecados então esses pecados serão diferentes dos meus nossa verdade diferente em fevereiro de 1977 em uma entrevista também Jacinta Gonzalez complementa será para o bem das nossas almas para que possamos ver o interior de nós mesmos e na nossa consciência possamos ver o bem e o mal que fizemos sentiremos nesse momento um grande amor pela nossa mãe e paz celestial e pediremos perdão pelas nossas faltas Mary Laurie fala também em 29 de setembro de 78 vai ser como um sentimento interno de pena e dor por termos ofendido a Deus Deus ajudará a ver-nos o mal que causamos com esses ao próprio Deus ajudar-nos a sentir essa dor interior porque muitas vezes quando fazemos algo mal limitamos a pedir perdão a Deus só da boca para fora mas graças ao aviso ajudar-nos a sentir essa profunda dor e com Chita em 1980 numa entrevista complementa nesse momento veremos nossa própria consciência e será presente tudo o que hayamos feito ou dejado de fazer logremos si veremos todo o bem e e o que dejamos de fazer e é interessante José González agora começa a falar de uma forma que parece realmente um pentecoste será como um fogo não queimará nossa carne mas o sentiremos no corpo e no espírito e finalmente Jacinta González em fevereiro de 1976 descreve como se fosse um segundo pentecoste virá sobre nós como um fogo do céu que repercutirá profundamente no interior de cada um a sua luz veremos com toda clareza o estado da nossa consciência veremos o que significa perder a Deus sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora em resumo será como passar pelo juízo particular ainda em vida na intimidade de cada um muito interessante ela falar uma chama abrasadora um juízo particular e é isso que me levou a lembrar de algumas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi no livro dele para o sacerdote e algumas passagens que ele descrevia exatamente esse fenômeno repara que na mensagem de 22 de maio de 88 ele descreve o seguinte o Espírito Santo virá com seu divino amor abrirá a porta dos corações e iluminará todas as consciências cada homem verá a si próprio no fogo abrasador da divina verdade será como um pequeno juízo depois Jesus trará o seu reino glorioso ao mundo ou seja depois desse pequeno juízo depois desse fogo abrasador está bem perto do reino de Jesus e vem para o mundo em 2 do 10 de 1992 ele afirma também o que acontecerá será uma coisa tão grande que jamais houve desde o princípio do mundo será como um pequeno juízo e cada um verá a própria vida e todas as suas obras na própria luz de Deus exatamente a descrição do aviso e finalmente em 26 de maio de 96 ele descreve literalmente o segundo pentecostes virá para levar novamente esta humanidade a sua plena comunhão de vida com seu senhor que a criou redimiu e salvou línguas de fogo miraculosas e espirituais purificarão os corações e as almas de todos que versiam a si mesmos na luz de Deus e serão transpassados pela espada cortante da sua divina verdade o segundo pentecostes queimará com o fogo de seu divino amor os pecados que obscurecem a beleza de vossas almas e só para citar de novo nossa vidente Luís de Maria de Bonilha em 17 de nove de 2018 nosso senhor Jesus Cristo falou para ela falo-vos no aviso instante que cada um estará sós com a sua própria consciência diante dos seus pecados sendo esse instante tão forte que alguns não resistirão a viver as suas próprias maldades sem poderem ser auxiliados por nenhum irmão já que esse instante será vivido por cada um de forma particular mas ao mesmo tempo dentro do qual tudo na terra será por mim paralisado aquilo que se falou do tempo parar o homem se encontrará só padecendo seu próprio pecado ou desfrutando da sua entrega e da sua verdade e depois em 10 de 8 de 2018 a Santíssima Virgem Maria fala para ela com aviso não virá o fim do mal pelo contrário aqueles que vejam o mal em que vivem e não se arrependam se rebelarão contra Deus por não aceitarem ver-se com tanta maldade em seu interior ou seja vai ter gente que vai passar pelo aviso porque a humanidade inteira vai passar e alguns em vez de se arrepender vão se rebelar contra Deus por se sentirem tão mal com a sua própria maldade e por fim uma outra aparição que eu acompanho também que é de Nossa Senhora de Anguera na Bahia não sei se vocês conhecem do Vidente Pedro Reg encontrei também uma mensagem 27 de novembro de 2006 em que Nossa Senhora fala para ele sobre esse aviso mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27 de novembro de 2006 queridos filhos chegará o dia em que o Senhor derramará uma grande graça sobre a humanidade todos os homens serão tocados e verão seus erros e pecados por um instante os homens verão todos os males praticados e terão consciência do chamado de Deus para uma mudança radical de vida aí cada um poderá escolher o caminho a seguir ainda não será o fim a humanidade será melhor com homens e mulheres mais cheios de espiritualidade mas ainda não estará perfeita rezai por fim meu imaculado coração triunfará eu sou a vossa mãe e sei o que vem para vós tudo isso acontecerá mas antes a humanidade carregará pesada a cruz avante com coragem esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade obrigada por me ter te permitido reunir-vos aqui por mais uma vez eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém ficar em paz e agora finalmente chegamos na décima certeza sobre o aviso o aviso será uma preparação para o milagre ainda que a gente não vai falar agora nesse vídeo sobre o milagre mas já preparando o nosso próximo vídeo que vocês vão gostar de acompanhar sobre esse grande segundo evento nessa ordem cronológica que Maria descreveu vamos começar com a mensagem de Conchita Gonçalves em 14 de setembro de 1965 ela diz o aviso será com uma purificação para se prepararem para o milagre e depois em 1973 ela complementa purificação uma purificação para ver o milagre a ver se com isso e o milagre nos convertimos e depois em fevereiro de 1977 a Conchita fala numa outra entrevista o que agora me recordo é que Nossa Senhora me disse que antes do milagre Deus nos enviará um aviso para nos purificarmos e nos preparar para o milagre para que assim possamos receber a graça suficiente para mudarmos as nossas vidas e orientá-las para Deus esta purificação tem por fim deixar-nos em forma para o milagre de outra maneira como poderemos resistir a sobre-humana e maravilhosa experiência que haveremos de ter no milagre e aqui vale um comentário que não sei se vocês conhecem a história do padre Luiz André que foi um padre que acompanhou as videntes durante muito tempo e acreditava muito nas aparições delas de Garabandal e na noite de 9 de agosto de 1961 depois de celebrar a missa ele seguiu com as videntes até o local do êxtase delas e de repente ele começou a gritar milagre, milagre, milagre e na verdade ele teve uma visão do que seria esse milagre que nós teríamos depois do aviso voltou para casa em estado de êxtase falando o tempo inteiro que maravilha que era poder ver o milagre e faleceu naquela mesma noite de tanta emoção morreu de emoção por visualizar esse milagre outro santo muito conhecido da igreja católica que é o padre Pio também teve essa promessa foi o único além do do Luiz André do padre Luiz André que teve essa promessa de ver o milagre e depois que viu esse milagre faleceu também ou seja a Nossa Senhora está enviando esse aviso para a humanidade para que a gente possa nos preparar para poder ver esse milagre sem que isso aconteça conosco também por fim gostaria de salientar que a gente não fique com muito temor ou terror ou medo dessas coisas todas que possam acontecer a própria Conchita sempre enfatiza para que a gente não fique curioso especulando nem tentando desvinhar qual vai ser a data desses eventos mas gastar nossas energias em sermos pessoas boas nos emendarmos não pecarmos mais viver as mensagens de conversão que a Virgem Maria insistiu em Garabandal e são elas rezar todos os dias do Santo Rosário ter uma vida sacramental com confissão frequente fazer oferecimento diário todas as manhãs amar muito ao Senhor e visitá-lo muitas vezes no Santíssimo Sacramento meditar sempre na paixão de Jesus e difundir a urgente mensagem de Garabandal com todo o seu conteúdo e hoje eu fico por aqui nesse vídeo peço que se você gostou por favor se inscreva no nosso canal e deixe seu like é muito importante para a gente se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer conteúdo de qualidade para você e sempre paz e bem e fiquem com Deus